Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos pra vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, alojassombrada.com.br. Combinado? Espero vocês na loja. Tem camiseta, tem caneca, tem moletom pra esse inverno, tem... Tem a caixa assombrada, tem o livro do assombrado, caixa assombrada junina ainda disponível e fiquem ligados pra caixa do mês de julho também. Belezinha? Então, combinado? Combinadérrimo! Vamos ao primeiro relato desta coletânea de hoje, que é este daqui. Tá, os dois primeiros são da mesma pessoa, mas vamos ao primeiro relato e lembrando que todos os nomes já estão trocados. Barulho na cozinha. É um moço que nos conta. Então, esses dois primeiros relatos são do mesmo moço. Barulho na cozinha. Vamos lá. Olá, Anny e assombrados. Isso aconteceu comigo quando eu ainda era criança. Eu tinha por volta de uns 10 anos. Minha família era formada por 6 pessoas. Minha mãe, meu pai... Minha mãe, meu pai, eu, né? E meus três irmãos. Nós morávamos em uma casa que só tinha dois cômodos e um banheiro. Os cômodos eram grandes e nós dormíamos todos no mesmo quarto. Os meus pais dormiam em uma cama de casal. Eu e meus irmãos dormíamos em um triliche. A minha irmã dormia na parte de cima e nós, meninos, revezávamos para dormir sozinhos nas partes de baixo. E os outros dois dormiam junto na última cama. Na época do ocorrido, eu e meu irmão, o José, que é um ano e alguns meses mais velho que eu, nós estudávamos no período da manhã e acordávamos por volta das seis e meia da manhã para nos arrumarmos e ir para a escola, né? Irmos para a escola. Como era bem próximo da nossa casa, a gente ia sozinho mesmo. No dia do ocorrido, eu estava dormindo junto com o José na parte de baixo do treliche e foi quando eu acordei com muita vontade de usar o banheiro. Mas eu olhei e vi que o dia já estava claro. Olhei para a cama dos meus pais e vi que minha mãe já tinha ido trabalhar. Eu não queria levantar para não acordar o meu pai, pois se eu acordasse, ele ia nos mandar... Ele ia nos vestirmos para ir à escola. Agora, caso ele não acordasse a tempo, nós poderíamos faltar à aula. Então, eu fiquei na cama segurando o xixi. Foi quando eu escutei um barulho muito alto vindo da cozinha. Era como se todas as panelas, copos, talheres, como se tudo caísse do escorredor de pratos e fizesse um barulho tremendo, muito alto. E junto com o barulho das coisas caindo, eu escutei uma risada extremamente macabra. Era como se fosse um grito junto com uma risada de bruxa, algo assim. Quando eu escutei isso, rapidamente eu cobri o meu corpo inteiro com o lençol, ficando só com os olhos para fora. Encarei a porta do quarto para ver se eu via alguma coisa e esperava alguém levantar por causa daquele barulho, né? Mas ninguém levantou, ninguém ouviu nada. Quando eu já estava um bom tempo encarando a porta e com muito medo do que eu tinha acabado de ouvir, pensei em acordar o meu pai. Mas ele não acredita nessas coisas, sabe? Era capaz dele dizer que eu estava sonhando ou algo do tipo. Foi quando meu irmão, o José, levantou da cama e foi para a cozinha. Ele estava andando normalmente, imagino que ele também não ouviu nada. Não ouviu nada do barulho, porque estava indo normalmente para a cozinha. Ele saiu do quarto e eu não conseguia dizer uma palavra sequer. Só fiquei pensando, não vai, tem alguma coisa na cozinha, não vai. Enquanto eu pensava essas coisas, eu escutei uma voz que quase me fez dar um pulo. Mas era só o meu pai falando para eu me levantar também e me vestir para ir para a escola. Então eu levantei morrendo de medo, mas pensei... Mas pensei, bom, meu pai está acordado agora, né? Se acontecer qualquer coisa, eu dou um grito que ele vai correndo ver o que aconteceu. Ok, levantei e fui na cozinha. Ana, chegando lá, não tinha nada no chão, nada no escorredor de pratos, nada na pia. Não tinha nenhuma louça na cozinha. Muito provavelmente minha mãe já tinha guardado tudo antes de sair para trabalhar. Então eu fiquei me perguntando o que é que foi aquilo que eu ouvi caindo e quem deu aquela risada. Bom, eu não comentei com ninguém o que aconteceu, eu esperei minha mãe chegar do serviço para conversar. Foi então que ela me disse que se acontecesse de novo era para eu fazer uma oração. Passaram-se alguns meses e não voltou mais a acontecer. Gente, isso é clássico, né? O que será que é isso? Por que esses fantasmas fazem a gente ouvir barulho de coisa caindo na cozinha? Não quer o banheiro, não quer no quarto, não quer na cozinha, é panela, é prato, é coisa como se tudo despatifasse no chão. E nunca tem nada. Ou seja, eles fazem a gente acreditar ouvir isso na nossa mente. É para assustar só? É o lugar onde mais faz barulho? Vai, deixa eu ver, o que mais faz barulho nessa casa? Ah, vou derrubar uns pratos no chão, o negócio. Não estou falando nada do relato dele. Ele passou por essa experiência assim como muitas pessoas passam por isso. O que eu quero dizer é que isso é relativamente comum a gente escutar, porque eu vejo isso nos relatos aqui. Esses barulhos na cozinha e quando chegar lá não tem nada fora do lugar. Algumas vezes até tem portas abertas, o negócio está fora mesmo do lugar, as panelas realmente estão no chão. Aí eu já digo que é um pouquinho mais assustador. Mas e o que fazem esses, sei lá, esses fenômenos, essas coisas, que faz a gente acreditar... Vou espirrar. Faz a gente acreditar que alguma coisa está acontecendo e não está. Faz na nossa... é só a nossa mente, porque ninguém mais ouviu. Então foi aqui, foi para nós o negócio, né? Foi específico. Por que na cozinha? Por que derrubar panela, derrubar louça? Só para fazer... Ah, eu vou espirrar de novo. Pum! Ai, ai. Bom, continuando. Se você já teve uma experiência dessa, conta para a gente. Se tem uma explicação, conta também. Próximo relato do mesmo rapaz. Algo na estrada. Oh, meu Deus, eu não estava espirrando. Eu vou começar a espirrar agora. Vamos lá. Minha mãe tinha uma amiga do serviço. Vou chamá-la aqui de Paula. Ela morava em um sítio que tinha muitas frutas. E de vez em quando, minha mãe nos levava para passar o dia lá. Brincando com os filhos de sua amiga. E sempre que nós íamos, voltávamos de lá com muitas sacolas de frutas, laranja, mexerica, banana, castanhas, goiaba e muitos doces caseiros. O ruim é que ela morava muito longe. E para nós sairmos com muitas sacolas e andar mais de 5 quilômetros com essas sacolas pesadas era um sacrifício. Então, um certo dia que estávamos indo para o sítio da Paula, meu pai teve a ideia de levar uma carriola para não trazermos as coisas na mão. Pois seria muito mais fácil trazer na carriola. Esse dia fomos eu e meus irmãos, passamos o dia inteiro brincando, que até o filho da Paula ficou bravo. Pois as brincadeiras que ele queria brincar eram mais tranquilas. E nossa, a gente queria correr pelo sítio, subir nas árvores, pegando fogo. Já estava no final da tarde, meu pai começou a chamar minha mãe para irmos embora, pois ele queria ir antes de anoitecer. Mas minha mãe estava esperando a Paula terminar um doce de banana que ela estava fazendo. E foi quando o tempo começou a fechar, parecendo que ia dar uma tempestade. Meu pai começou a perder a paciência. Mandou eu e meus irmãos pegarmos as sacolas de frutas, colocarmos na carriola. E nesse dia nós tínhamos pego muita, mas muita fruta, que nem deu para colocar todas as sacolas na carriola. Então algumas sacolas nós íamos ter que levar nas mãos mesmo. Foi então que a Paula nos chamou, comemos o doce e fomos embora. Nisso já estava começando a anoitecer. Tínhamos que pegar uma estrada de terra. Era uma estrada reta, que de um lado tem um pasto para criação de gado, e do outro lado era só mato. Então fomos andando. Foi quando começou a dar uns raios, que chegava a tremer o chão, de tão perto que caía. Havia apenas a iluminação dos raios e os trovões. Meu pai, que carregava a carriola, pediu para minha mãe levar a carriola um pouco, pois ele já estava cansado. E ele começou a andar na frente. Minha mãe pediu para ele esperar, pois ela estava com muito peso e não conseguia acompanhar o ritmo dele. Então ele, extremamente estressado, disse que era culpa dela nós estarmos indo embora naquela escuridão. E começou a xingar. Saiu andando na frente, deixando ela para trás. Foi então que os meus irmãos correram e foram andando com o meu pai. Eu decidi ir do lado da minha mãe. Perguntei para ela se ela queria que eu carregasse a carriola. Que bonitinho. E ela disse com a voz trêmula e com um nó na garganta, sabe, que não precisava, pois a carriola estava muito pesada. Então eu tirei algumas sacolas de cima e levei na mão para aliviar o peso. Eu percebi que ela estava triste. Então eu tentei puxar assunto e nós fomos conversando. Quando do nada, um raio cai quase do nosso lado, iluminando tudo. De repente vem aquele grito ou aquela risada na minha mente. Ah, aquela igual do relato anterior, da cozinha, dos barulhos. Era como se tivesse algo gritando dentro da minha cabeça, Ana. Então, aí eu olhei para frente e vi uma figura negra. Que parecia tentar se esconder atrás de uma árvore seca. Essa coisa tinha um corpo magro. Estava agachado e seus braços eram muito longos. Não parecia ter mais do que um metro e meio de altura. Mas seus braços pareciam ter quase uns dois metros. Essa coisa estava com um braço no chão e o outro segurando na árvore. Parecia um chimpanzé. Com as pernas agachadas, segurando na árvore e me encarando, enquanto eu e minha mãe nos aproximávamos. Cada vez que dava um raio, dava para ver aquela coisa que parecia tentar se esconder da minha mãe. Fazendo com que só eu visse aquilo. Eu não quis dizer nada para ela, pois não tinha como fazer outro caminho. Teria que passar por aquela coisa de um jeito ou de outro. Então, eu só me aproximei mais dela e nós fomos andando. Cada vez que chegávamos mais perto, mais aquela coisa tentava se esconder atrás das árvores. Ou atrás daquela árvore. Era uma figura negra que conseguia se destacar na escuridão. Por ser mais escura que o próprio escuro. Ana, quando nós passamos por aquela coisa, veio uma voz na minha cabeça dizendo Não olhe para trás. Continuamos andando. Foi quando eu decidi olhar para trás, né? E foi aí que eu vi que aquela coisa estava parada no meio da estrada, olhando diretamente para mim. Aparentava ter muito ódio. Então, eu me virei rapidamente para frente e continuei a andar. Graças a Deus, nós chegamos no bairro e eu pensei Ufa! Luz, asfalto, casas, carros. Foi quando eu vi o meu pai e os meus irmãos nos esperando na entrada do bairro. Ele nem parecia a mesma pessoa que estava brigando e culpando a minha mãe alguns momentos atrás. Ele estava totalmente diferente agora. Ele pegou a carriola das mãos da minha mãe, pediu para nós colocarmos todas as sacolas dentro da carriola, que ele ia levar tudo sozinho. Quando nós colocamos os pés no asfalto, começou a chover. Era uma chuva fraca, sem raio, sem trovões. Apenas uma chuvinha muito gostosa, que parecia estar lavando a alma. Cada gota que caía no corpo parecia que tirava um peso extremo dos ombros. Foi então que nós chegamos em casa e aí sim começou uma chuva forte, muito forte. Ana, eu decidi não contar para ninguém o que eu tinha visto na estrada, pois eu não queria assustar ninguém. Bom, o relato foi esse. Espero que gostem e que Deus abençoe você e sua família. Amém? Um beijo para você. Será que aquela coisa estava incitando a briga? E os raios e os trovões e tudo isso? Será que estava tudo o negócio fazendo ficar um vucu-vucu ali? Será que era esse ser? E que ser era esse? Ele apareceu simplesmente no meio da estrada? Ou foi trazido? Ou foi... E ele olhava para você? Será que ele viu que você não entrou na vibe dele e queria que entrasse também? Por algum motivo não entrou? Não sei. Mas estranho? Alguém já passou por isso? Sabe o que é? Deixa nos comentários. Agora vamos ao terceiro relato. Esse é de uma moça. É uma moça que nos conta. O cavalo fantasma. E o que empurrou meu namorado? Bom, Ana, eu me chamo fulana. Moro em uma cidadezinha no interior de Goiás. Esse relato que vou contar aconteceu comigo. Os nomes serão referidos como pai, mãe, irmão e namorado. Olha, mas se repetir muito eu vou dar nome fictício aqui. Porque nós somos traumatizados com o meu namorado, o meu namorado. Vamos lá. Estava eu em casa, minha mãe, meu irmão e eu dormindo durante a madrugada. Meu pai não estava em casa, ele estava trabalhando na roça. Eu estava dormindo na cama com a minha mãe, quando acordamos de madrugada por volta das três da manhã. Com um barulho de pisada de cavalo em volta da casa. Olha lá, mãe. Minha mãe já ouviu isso. Bastante. Detalhe, na nossa casa não havia portão. Minha mãe acordou assustada e desesperada, me chamando para levantar e ajudá-la a retirar o cavalo do quintal. Pois ela ficou com medo do cavalo cair dentro de uma fossa séptica que havia no fundo da nossa casa. Levantamos rapidamente, minha mãe pegou uma colher grande de madeira na cozinha, daquelas de mexer doce, para tocar o cavalo de lá. Apesar de pensarmos que era um cavalo, estávamos com medo também. Abrimos a porta e, para o nosso espanto, cadê o cavalo, Ana? Pois é. Procuramos atrás da casa, na frente, e nada de cavalo. Não havia nada. Pois bem. Entramos em casa, correndo e com muito medo, pois não tinha como aquele cavalo ter sumido tão rapidamente do nosso quintal. Voltamos para a cama, morrendo de medo, tentamos dormir, mas não conseguimos. Passamos o resto da madrugada acordadas, pensando ou tentando entender o que havia acontecido. Enquanto isso, meu irmão, em outro quarto, continuava dormindo. Nem ouviu nada. No outro dia, a prova estava lá, Ana. Perto da fossa, estavam as marcas das patas do cavalo. Gelamos de medo. Minha mãe veio me contar que, no terreno onde construímos a nossa casa, há muito tempo atrás, bem antigamente, por volta da década de 60, existia um bordel. E que os homens, quando chegavam, deixavam seus cavalos amarrados por ali mesmo. Ana, a gente sempre passou muito medo naquela casa, pois lá sempre acontecia algo sobrenatural com a gente. Com o passar dos anos, já estávamos acostumados com alguns acontecimentos sobrenaturais ali na casa. Pois bem, em uma certa noite, todos nós estávamos deitados, cada um em seu quarto, minha mãe e meu pai deitados, meu irmão no quarto dele e eu no meu. Foi quando meu irmão levantou correndo da cama, muito assustado, falando que havia um cavalo bufando na janela do quarto dele. Então ele decidiu espantar o animal. Novamente, com medo de que o cavalo caísse dentro da fossa, meu irmão saiu para tirá-lo do nosso quintal. Ele procurou pelo quintal inteiro e nada de achar o tal cavalo. Para desencargo de consciência, meu irmão foi de um lado da rua até o outro lado procurando pelo animal. Ana, incrivelmente e novamente, o cavalo havia sumido. O suposto cavalo, né? Meu irmão voltou para casa correndo, desesperado, de medo. Meu pai, vendo toda aquela situação, nos chamou para dormir com ele e com a minha mãe no quarto deles. Óbvio que não recusamos e fomos. O medo falou mais alto. No outro dia, meu namorado, que hoje é meu marido, chegou na minha casa pela manhã, então fomos contar para ele o acontecido. Ele riu muito na nossa cara, não acreditou em nada e ainda fez piada com a situação. Falei para ele não rir, pois ele ainda ia ver. Quando chegou a noite, estávamos a família toda reunida na sala e o meu namorado também. Quando deu o horário dele ir embora, me despedi, fechei a porta e de repente algo o agarrou pelos ombros e o empurrou, jogando-o sobre o capô do carro dele, que estava estacionado em frente à minha casa. Ana do céu! Ele foi arremessado do outro lado do carro e caiu no meio da rua. Na mesma hora, ele bateu na porta falando que alguma coisa o havia empurrado e jogado ele por cima do carro. Segundo meu namorado, antes de ser empurrado, ele escutou, próximo à sua nuca, um som parecido com o barulho de asas de coruja batendo. Lembrei ele, na mesma hora, que nunca se deve brincar com essas coisas, pois ele riu da gente e olha o que aconteceu. Meu pai pegou a lanterna e foi procurar o que podia ser. O que poderia tê-lo empurrado, né? Porque ele nos disse que pareciam umas asas batendo. Meu pai procurou, procurou e nada, Ana. Então, deixo a questão pra vocês, assombrados. Bom, Ana, esse foi um dos meus relatos, pois eu tenho vários. Amo de paixão seu canal. Beijos e fica com Deus. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, esse negócio de cavalo ao redor da casa, minha mãe também já escutou. E não foi em uma casa só. Ela começou a escutar quando ainda era criança, era sempre de madrugada, à noite. Só que ela não sabe precisar o horário, porque provavelmente isso se iniciou na década, ou no final da década de, acredito talvez até que no final da década de 50 e na década de 60, né? Então, não tinha um relógio assim, que nem a gente tem, né? Fácil. No sítio, só o meu avô tinha um relógio que ele ganhou do patrão dele. Então, eles sabiam o horário pela estrela, pelas luas, pela lua, pelo sol, né? De acordo com a sombra no chão. Ah, ó, via que a sombra tava assim, é meio-dia, é hora de almoçar, sabe? O sol tá se pondo, é hora de dormir, de jantar e de dormir, essas coisas. Então, ela não sabe dizer, ela só sabe que ela estava dormindo, e acordava escutando esse barulho. Isso começou na casa do sítio, ela ainda era criança, e só ela acordava e escutava. Ela fala que escutava o cavalo andando, tipo trotando. Não era correndo nada, mas ela escutava dando volta. Só que eles não tinham cavalo no sítio deles, eles não tinham cavalos ali, e acho que pra cavalo entrar, teria que passar pela cerca, acho que tinha uma cerca em volta, agora não lembro, mãe. Mas ela escutava aquilo. E ela falava que chegava a escutar a barriga do cavalo, tipo roçar assim na parede, do lado de onde tava a cama dela. Que era, agora eu não lembro também se a casa era de barro ou de madeira. Sua casa é de papel. E aí até que uma noite ela chamou o meu avô, o pai dela, que ela tava escutando, pai, tô ouvindo um cavalo em volta da casa e tal. E aí diz que ele parou, ficou ouvindo, só que ela não sabe até hoje se ele ouviu o barulho, porque ele pegou a espingarda e foi lá fora ver. Deu a volta na casa, não achou nada, e voltou pra dentro e mandou ela dormir. Tinha nada, mas não comentou mais. Então ela não sabe se ele também ouviu e saiu, e foi lá fora pra ver e não tinha nada. Aí ele já, uh, esse negócio não é daqui não. Só que pra não assustar a criança, né, ficou quieto. Ah, vai dormir e não é nada. Ou se ele não ouviu nada, isso, pelo relato dela, ele falou, melhor eu conferir pra ver o que é que tá acontecendo, né. Se ela ouviu, pode ter alguém em volta, mas ele não ouviu nada. Até hoje a gente não sabe, nunca vai saber. E aí depois de ouvir no sítio, minha mãe disse que já ouviu na casa da avó dela, que é uma outra casa no sítio, que ela dormiu lá, ouviu uma ou duas vezes nessa casa da avó dela, a mesma coisa, o cavalo dando volta na casa. Ouviu na fazenda, onde ela trabalhou, só que aí é que entra a questão. A casa da fazenda é muito grande, e ela dormia num quartinho no meio da fazenda. E ela relatava, ouviu o cavalo dando volta. Falei, mas mãe, como que você vai ouvir o cavalo dando volta na casa da fazenda? Não dá pra ouvir. E era o mesmo trote. Eu falei, será que o cavalo dava volta em você e não em volta da casa? Eu não sei. Mas ela ouvia na fazenda também o cavalo dando voltas. E, por último, quando ela foi trabalhar na casa de uma família, na cidade. Foi a última vez que ela ouviu, foi nessa casa, na cidade, também o cavalo rodeando. Só que é a mesma coisa. A casa na cidade agora era uma casa com outras casas ao lado. Então, não tinha como o cavalo dar volta naquela casa. Mas ela escutava o mesmo trote de cavalo. Ali, então, será que é alguma coisa que imprimia na mente dela? Alguma coisa, algum som que alguma coisa colocava na cabeça dela por algum motivo? Não sei, o cavalo dando volta. Será que é de outra vida? Será que queria falar alguma coisa? Mas era só isso. E aí, depois, nunca mais ouviu. Você já ouviu isso? Diga pra gente. Meu pai, se não me engano, falou que uma vez, na casa do sítio, também escutaram o cavalo dando volta na casa. Só que aí, no dia seguinte, eles viram marcas de ferradura, realmente. Só que era grande, não sei. E eles também não tinham cavalo pra deixar aquela marca. Aí, até tinha os boatos de que era o diabo que rondava, sabe? Essas coisas, que era marca só de duas patas e não de quatro. É uns negócios assim. Se você tem uma história assim, manda pra gente, tá? Parecida aí com a história do rapaz, da minha mãe, enfim. Só que, nesse caso, teve um agravante, né? Alguma coisa empurrou ele. Aí, ele ouviu o barulho de asas. Gente, é outro ser aí que... Não sei, tem os seres que dizem que tem... Esqueci o nome agora, mas... Seria até uma mulher alada. Não sei, será que ela tá falando... É, não tira sarro disso, não. Empurrou ele ou pra mostrar que sim, eu tô aqui. Sabe, deu um empurrão. O que será? Deixem seus comentários e mandem suas histórias. Vamos para o próximo relato, que é de uma moça também. Será que salvei meus pais em uma viagem astral? Olha lá. Olá, Ana e assombrados. Aqui é a fulana. Amo o canal de vocês e os acompanho desde que eu tinha 12 anos. E, atualmente, tenho 18. Hoje, vou contar meu relato e irei resumir, pra não ficar muito longo. Eu e meus pais temos uma conexão muito forte. Por conta disso, presenciamos muitos fenômenos juntos. Mas é um ocorrido que ainda me deixa um tanto desconfortável por simplesmente não lembrar. Eu acordei por volta de umas 9 horas da manhã. Eu sentia uma forte dor de garganta e um grande cansaço. Fui até a mesa pra tomar café com os meus pais e minha avó paterna. Todos estavam pálidos e com cara de medo. Achei a situação estranha e fui tentando descobrir o que é que houve em nossa casa e não obtive resposta por alguns dias. Até que a minha mãe quebrou o silêncio e começou a falar com uma voz trêmula. Filha, eu fico com um pouco de receio de falar sobre aquela noite. Mas eu sei que você não vai descansar até saber a verdade. Naquele dia eu acordei de madrugada com dor no corpo inteiro... Peraí, a mãe dela ainda falando ou é ela já? Acho que agora é ela que tá contando. Naquele dia eu acordei de madrugada com dor no corpo inteiro e uma sensação de falta de ar. Fui tentar levantar, mas eu não consegui mexer o meu corpo. Então eu fui chamar... Não, é a mãe dela ainda contando. É que ela colocou aspas e fechou aspas? Então eu achei que acabou aqui. Mas vamos lá, continua. Ela falando ainda, a mãe dela falando o que aconteceu naquela noite. Naquele dia, acordei de madrugada com dor no corpo inteiro e uma sensação de falta de ar. Fui tentar levantar, mas não consegui mexer o meu corpo. Então fui chamar o seu pai e a minha voz não saía da garganta. Tentei me manter calma, achando que era algo do meu corpo. Mas enquanto eu tentava me acalmar, eu vi uma sombra escura que era iluminada apenas pela pouca luz que emitia o aparelho de televisão. Essa sombra tinha garras e ela emitia um som estranho que eu não sei explicar. E eu, é claro, já comecei a chorar de desespero. Nisso, seu pai acorda e também não consegue tomar os movimentos do corpo. Aquela sombra parecia zombar de nós. Então o quarto parecia se encher com mais desses bichos, essas sombras escuras. Eu estava parada vendo aquele horror quando uma dessas sombras começa a apertar o meu pescoço e outra apertava a minha barriga. Parecia um caos total e meu único pensamento é que eu ia morrer. Comecei a tentar chamar a Deus, mas até os meus pensamentos estavam paralisados. Nisso eu ouço batidas fortes na porta e meu coração faltou sair pela boca. Mas quando a porta se abre, eu vejo você com um vestido branco, segurando algo que parecia um cajado. Ouvi sua voz sair como se fosse num idioma diferente e você gritava para aquelas sombras no quarto. Sua luz era forte e com você eu vi muitos seres que pareciam ser feitos de luz. Ficamos assistindo a essa guerra espiritual e cada vez eu sentia o meu corpo despertar, cada vez mais, até que eu consegui levantar com o seu pai e começamos a orar fortemente. Sentíamos o Espírito Santo nos visitar. Quando demos conta, era seis da manhã. Não conseguimos dormir. Assim que fomos para a cozinha, sua avó apareceu pálida, dizendo que ouviu você gritando de madrugada. O meu quarto e o da minha avó são do lado do outro, tá? Ana, confesso que eu fiquei um pouco em choque ouvindo tudo isso. Minha mãe agradeceu e disse que eu salvei ela e meu pai, que eu salvei os dois. Eu estava lembrando que naquele mesmo dia eu dormi com um vestido branco. Também fui aos poucos tentando saber a informação através do meu pai. Ele não acreditava nessas coisas, achava que era tudo bobeira. Mas não é que ele me relatou a mesma coisa que a minha mãe, Ana? Ainda por cima, com muito espanto nos olhos. Bom, obrigada por ler meu relato. Um grande beijo com queijo para você e os assombrados. Que Deus abençoe todos vocês. Ó, beijo e um queijo para você também. E olha que interessante. Eu já ouvi dizer que a gente tem uma forma no astral. Algumas pessoas são assim, outras assado. Lá no astral. Ela estava com um cajado. Olha que coisa boa! Estava com um cajado na mão e pá! Mandando ali os bichos vazar. Vaza que eu tenho autoridade que você vai mexer com meu pai e minha mãe. Não, só cajadada na cabeça dos bichos. Não, não é bem assim. É espiritual, Ana. Não é físico. Então, é um negócio... Gente, como será que eu sou no astral? Será que eu ia ter essa luz toda? Né, esses seres de... Ou... Ou não. Não sei. Dizem que tem gente que na vida aqui... Eu não sei onde que eu ouvi falar isso. Mas pode ser uma pessoa boa, uma pessoa normal aqui. Mas no astral, às vezes a pessoa é... Tipo, depravadona, sabe? Sai no astral e faz... Faz de tudo. Pular de lá ou até... Ai, não sei. Não sei aonde que eu ouvi alguma coisa. Vê se procede essa informação. Se eu souber explicar melhor, deixa aqui nos comentários, tá? No caso dela. Mas ela falou que ela dormiu com o vestido branco. Então, do jeito que ela estava dormindo, na verdade, ela apareceu. Aí a mãe dela relata uma espécie de cajado na mão. E ela gritava. E ela realmente acordou com dor na garganta. Então, será que foi um grito físico na cama? Ela gritava mesmo? Ou foi só no astral? Porque a avó dela ouviu. Né? Então, talvez... E como ela acordou com a garganta doendo, talvez ela realmente tenha gritado. fisicamente, mas ela estava espiritualmente no astral ali, livrando os pais desses seres que estavam tentando atacar. Ai, que coisa. O que esses seres estavam chegando nos dois ao mesmo tempo? Será que é algo mandado? Aí a gente já fica pensando em uma ledite. Vai saber. Bom, muito interessante. E vamos ao próximo relato. Sonho premonitório ou apenas uma coincidência? Não acredito em coincidências. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Meu nome é fulana. E gostaria de compartilhar esse relato muito recente que aconteceu comigo. Já que sempre acompanho o seu canal, né? Mas nunca tive nada muito relevante para enviar. Ana, eu tenho uma relação estranha com o sono e sonhos. Desde pequena. Eu costumava ser sonâmbula na infância. Na adolescência, passei a ter muitas paralisias. Já sonhei com um amigo falecido. Talvez eu conte esse sonho num outro relato. E quase todas as minhas experiências sobrenaturais ocorreram dormindo. Ou pouco depois de acordar. O que eu vou relatar agora aconteceu no dia 6 do 6 de 2022. Que 2 mais 2 mais 2 também dá 6. Ou seja... Costumo fazer academia no meu horário de almoço. Mas ontem eu estava tão cansada que eu acabei faltando. Então utilizei meu tempo de forma sábia. Dormi. Nesse pequeno prazo que eu dormi no sofá da sala mesmo, tive um sonho. Nesse sonho, eu estava no ônibus que pego pra ir pra faculdade todos os dias. Já que a minha faculdade fica na cidade vizinha, cerca de 40 km de distância. Mas no meu sonho, era dia e o ônibus estava vazio. Só havia eu, que estava sentada no assento do meio na última fileira. E também havia ali o motorista, né? O motorista, então, engatou uma ré e acelerou muito. Andando muito rápido mesmo e de ré. Igual o Elon Musk no meu sonho com o Tesla. Lembro de pensar, gente, desse jeito ele vai atravessar a outra avenida de ré. Então, no sonho, escutei um barulho de carro vindo muito rápido. Chegava a estar cantando pneu. Nesse momento, eu pensei, tá vindo outro carro em alta velocidade na outra rua. O ônibus vai atravessar na frente e a gente vai bater. Então, me segurei forte no assento e fechei os olhos esperando o impacto. Acordei com meu pai me chamando pra almoçar. Mas até aí tudo bem. Mais tarde, me lembrei do sonho e tuitei em tom de brincadeira. Ah, não é por nada não, mas hoje sonhei que o ônibus batia. Quando chegou a hora de pegar o ônibus, o único assento vago era qual? O mesmo que eu estava sentada no meu sonho. Tornei a twittar falando sobre isso. Ana, eu confesso que inconscientemente eu estava com muito medo. Eu lembro de pensar coisas como... Eu me despedi dos meus pais? Meu cachorro vai sentir a minha falta? Fui tendo esses pensamentos involuntários todo momento que estive na faculdade. Sim, a viagem de ida foi tranquila. Na volta, gravei vídeos dentro do ônibus dos meus colegas cantando e mandei pra outras pessoas. Coisa que eu nunca tinha feito. Eu não sei o que estava passando na minha cabeça. Mas analisando agora, eu acho que eu realmente estava me despedindo, sabe? Bom, na volta, quase chegando na minha cidade, aconteceu. Um carro estava vindo na contramão, fazendo uma ultrapassagem. Meu motorista desviou para acostamento, mas mesmo assim ainda bateu no carro que vinha. Que rodou na pista e parou numa árvore. Eu vi tudo. Eu vi os quatro faróis vindo na nossa direção e fechei os olhos esperando o impacto. Ninguém se machucou gravemente. O motorista do outro carro estava sozinho e só teve um corte no supercílio. Eu fiquei pensando que tanta coisa poderia ter acontecido. Se nosso motorista tivesse desviado mais abruptamente, poderíamos ter capotado. Os cintos de segurança não funcionam e poderia ter sido horrível. Eu me senti, de fato, avisada e protegida. Mas também não consigo tirar isso da cabeça. Foi realmente um aviso? Para que ser avisada de algo que eu não posso evitar? Como eu vou saber, dentre tantos sonhos aleatórios que eu tenho, qual é premonitório e qual não é? Enfim, obrigada, Ana, por ler o meu relato. Desculpem se esperavam que algo mais chocante acontecesse. Graças a Deus foi só isso mesmo. Beijos e até o próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. E eu acredito que essa é a agonia de muitas pessoas que têm sonhos premonitórios. Como saber se vai ou não vai acontecer? Já dá uma agonia. Você sonha com um negócio meio esquisito e fala Ai, meu Deus, tomara que seja só um sonho. Tomara que não seja premonitório. E eu também penso nisso. Para que a gente é avisado de algo que a gente não vai... Tipo, a gente sonha que o avião vai cair. Ah, eu vou ligar lá na empresa aérea e falar Ah, gente, eu cancela esse voo que eu sonhei que o avião vai cair. Não dá, né? Mas aí, de repente, o negócio acontece. Aí você fala Cara, eu fui avisado. Por que eu posso fazer? Não é? Então, eu não sei se isso seria um dom. Se é algo... Uma coisa que a gente nasce. Como se a gente nascesse com uma anteninha a mais Que capta coisas que ainda vão acontecer E ainda de forma com interferência, sabe? Porque meu irmão teve alguns sonhos premonitórios já. Um deles... Dois deles. Eu digo que... Ainda bem que ele teve. Um deles, eu tava junto E... Ele tava de carro. No sonho, ele tava no banco do passageiro de um carro branco. O cara que tava dirigindo parecia desesperado E corria, corria muito com o carro. E meu irmão falava pra ele, tipo Calma, você vai bater. Né? Você tá... Muito rápido. E o cara tava assim, dirigindo rápido. Aí ele diz que lembra de passar um posto de gasolina aqui E o carro bater. Uns dias depois, estava eu, meu irmão, minha cunhada Indo pra São Paulo Pegar o ingresso na Jovem Pan para o show do Five Que eu não consegui depois Mas meu irmão me levou pra lá pra isso E passando com o carro do meu irmão Que na época acho que era um Uno cinza, não sei É... Tava parado no semáforo vermelho E aí abriu verde E ele foi No que ele foi, no sinal verde pra ele Veio um gol branco com tudo Passou o vermelho E bateu do lado do carro do meu irmão Só que Quando o meu irmão tava atravessando E se não me engano No sonho dele Que ele tava no banco do passageiro do outro carro O outro carro passou o sinal vermelho E aí quando ele tava passando com o Uno Ele viu que o carro não ia parar Ele viu aquele carro branco Posto de gasolina Sabe quando parece que Tudo fica em câmera lenta E veio o negócio na cabeça Assim E ele foi freando o carro Ou ele acelerou Acho que ele acelerou Ele acelerou mais o carro pra passar Entendeu? Porque ele falou Vai bater Igual no sonho Vai bater E no que ele acelerou O carro pegou do meu lado No banco do... Lá atrás Porque talvez Se ele não tivesse acelerado um pouquinho O carro ia pegar do lado da minha cunhada Que tava grávida E aí vai saber o que poderia ter acontecido Então num milésimo de segundo Que ele lembrou do sonho Ele falou Vai bater Porque eu já sonhei com isso Ele acelerou Pra passar Porque o cara poderia brecar Né? Falar Acabei de ver o negócio Não tava esperando por nada O cara brecou Mas não Ele sabia E na outra vez Ele sonhou alguma coisa Em relação a minha sobrinha Que falava de glicemia Alguma coisa de glicemia no sangue E aí um tempo depois Minha sobrinha Teve que ficar Era bebezinha ainda Três dias na UTI E ele sonhou com isso Ele sonhou alguma coisa relacionada A três dias Ele sonhou que ela tava numa caixa de vidro Ele sonhou com glicemia E não sei o que E aí ela realmente tava lá E quando ele tava na UTI Vendo ela Bebezinha dentro Né? Daquela Através daquela vitrine Sei lá o que que era Não é vitrine, né? De vidro e tal E o médico tava meio perdido Sabe? Na dúvida Eu vou aplicar tal coisa? Não vou aplicar tal? E de repente Veio na cabeça dele Esse negócio de glicemia do sonho E aí ele falou Ele falou Tem alguma coisa a ver com a glicemia? Aí o médico tipo Foi lá Tudo Fez não sei o que Eu não lembro o que tinha que fazer Depois o médico voltou e falou Ainda bem que você falou isso pra gente Tipo Que deu uma luz Vamos dizer assim Pra eles Porque realmente Porque senão eles iam aplicar Alguma coisa nela Que ia ter impacto com a glicemia Não sei das quantas Que ia dar ruim Sabe? Então mais uma vez O sonho premonitório Veio ajudar Nesse caso Agora Ele também sonhou com queda de avião Que não deu Pra, né? Pra avisar Pra fazer essas coisas É Então essas coisas assim, né? De sonhos premonitórios Você aí tem sonhos premonitórios? Conta pra gente Deixa nos comentários também Mas vamos Vamos ao último relato Desta coletânea de relatos de hoje Que é este daqui A coisa no pé da cama Ai senhor É uma moça que nos conta Oi Ana Eu me chamo fulana Tenho 18 anos Então Depois de ver vários relatos Que vocês contam Resolvi contar um dos meus Minha família é médium E já passamos poucas e boas Com o sobrenatural Que com certeza enviarei Mais relatos depois Em umas férias que eu tive Não me lembro direito Que ano foi Mas acho que faz uns 6 anos Eu fui passear no interior Do interior Parece que o mundo parou lá Mas eu amo ir pra lá Eu fiquei na casa De uns parentes Casa dos meus tios De consideração Onde morava minha prima E éramos super próximas Eu e meus primos Nos reunimos em uma noite Pra contarmos umas histórias De terror Já que estava bem escuro E chovendo E a gente achou isso Um passatempo divertido Lembrando que os nossos avós Sempre falavam Que aquela coisa Não Meus avós sempre falavam Aquela coisa De que se você falar Muitas vezes O nome do diabo Ele vem e puxa Sua coberta Ou seu pé Mas a gente achava Aquilo lá Pura besteira Nessa noite de chuva Os meus tios foram Pra casa dos meus avós Pra jantar E jogar conversa fiada Jogar conversa fora Enfim A gente contou Várias histórias E lendas que ouvíamos E tocamos bastante No nome Que não deveria ser dito Nome do dito cujo Diabo Acabando a brincadeira Entre aspas Fomos assistir TV E comer aquelas Bolachinhas caseiras Maravilhosas Que só quem já teve Vozinha de sítio Sabe Já era tarde da noite Os pais da minha prima Chegaram em casa E mandaram que fôssemos dormir Por causa da missa Que ocorre todo domingo De manhã E que eles não faltam Meus primos foram dormir E eu A minha E eu e minha prima Fomos dormir no quarto dela Que tinha duas camas Porque ela tem uma irmã Que naquele tempo Devia ter uns cinco anos Mas aquele dia Ela foi dormir na casa da avó Porque eu tava lá Uma cama fica no canto do quarto Ao lado da porta E a outra fica no outro canto Acordei No meio da madrugada Eu tenho certeza Que não foi com algum barulho Porque tava tudo muito calmo E acordei então De madrugada E sem ter tempo Nem de abrir os olhos direito Eu vi Alguma coisa No pé da cama O que me deixou apavorada Porque eu não conseguia Identificar o que era Era pequeno Mas parecia estar abaixado E estava escuro Não dava pra ver bem Eu meio que Fingi Que eu tava dormindo Ai vou ignorar Quem sabe vai embora Fingi Eu até cuspi Fingi Que eu tava dormindo Mas com os olhos Meio abertos Assim Eu vi Que a coisa Estava puxando A coberta Dela A de quem Porque tava no pé De quem É Pois eu tava abaixado No escuro Eu vi alguma coisa No pé da cama Parecia que tava puxando A coberta dela Da sua prima Eu nunca fiquei Com tanto medo Na minha vida Tinha sido a primeira vez Que tinha presenciado Algo do tipo Minha prima tava dormindo Na cama Que ficava perto da porta E eu do outro lado Naquele outro canto Vendo isso acontecer Eu não lembro Do que aconteceu Depois Que eu vi A coisa Eu não sei porquê Eu não sei se eu dormi Porque Não tinha como dormir Sabe Depois de ver aquilo Eu não sei se a coisa Me viu Mas eu acho que não Porque não aconteceu Nada comigo Eu só lembro De na manhã seguinte A minha prima Debochando Que sabia Que tinha sido eu Que tava puxando A coberta dela Naquela noite Eu falei pra ela Que não fui eu E falei o que Eu tinha visto Ela não acreditou E nunca mais Tocamos nesse assunto E eu não esqueci Aquela imagem Eu acho que Eu nunca vou esquecer Essa foi uma das coisas Que aconteceram comigo Amo o canal De vocês E de como lidam Com esses assuntos Um beijão Pra vocês Muito obrigada Beijão pra você também Ai gente Né Então Então A prima dela Também sentiu Alguém puxando As cobertas E também deve ter fingido Ou acordou Também naquele momento Ela sentiu Porque ela falou Ah você veio puxar Minha coberta Pra me assustar Então Não fui eu não Mas eu vi quem foi Eu já vi A silhueta baixinha No pé da cama Também Mas não tava puxando A coberta Pelo menos Eu acho que não Não deu tempo Porque eu dei um grito Que a coisa sumiu Não deu tempo De puxar a coberta E E Falando de puxar O pé Puxar a coberta Eu lembro de uma vez Que eu tava Dormindo Eu acho Que eu acordei Como se Alguém fizesse Assim no meu pé Sabe Tipo Sabe Acordando Não sei Dei umas batidas Assim no pé Aí eu acordei Com aquele Sentindo Que alguém bateu No meu pé Aí eu já comecei a pensar Será que foi o pé Do Matheus Mas eu vi Que ele tava Roncando Com o pé Lá em outro canto Não tinha gato E também Não foi o sentido De algum gato Batendo Falei Será que alguém Pelo menos Não puxou Já falei Também Acordei Agora eu deixo dormir Depois eu dormi Não me deu medo Nada assim Só senti Deveu ter feito Uma oração Agora não lembro Se eu fiz Ou não Porque tinha alguma coisa Querendo mexer Então comigo Ai sei lá Sei que pelo menos Não puxou Ai meu filho Não vai puxar Meu pé não Dá uma batidinha Só falei Fala uma oração Pra mim Ah faço Mas É porque minha avó Minha mãe Fala assim Se você é acordado Às vezes Acorda do nada De madrugada Parece que Faz uma oração Às vezes Alguém precisando Às vezes Alguém está te acordando Porque precisa De uma ajuda espiritual Vai saber Então é sempre bom Recomendo Que se faça Uma oração também Bom pessoal Esses foram os relatos De hoje Espero que tenham gostado Um grande beijo Pra vocês E a gente se vê No próximo relato Fui